Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, eu vou gravar um vídeo aqui falando o seguinte tema, é um tema um pouquinho contraditório, um pouquinho controverso, né? Mas ele é pertinente também. Por que ele é pertinente? Porque alguns abusos, eles são muito óbvios, outros não, outros são velados, tá gente? Outros são bem velados. E muita gente vai olhar aquilo ali e vai falar assim, ué, isso aqui é um abuso ou não é? Afinal de contas, isso aqui é um abuso ou não é? A triangulação, ela é bastante covarde, porque ela joga a responsabilidade nas costas do outro. Ou fulaninho falou mal de você. Ou, ah, o fulaninho disse que se ele namorasse uma pessoa igual você, ele jamais aceitaria isso de você. Entendeu? Ou de uma pretensa namorada, ou de um pretenso namorado dele ou dela. Aí ele te desarma, porque como que você vai chegar? Ela vai falar, poxa fulano, por que você está me falando isso? Ah, porque o fulaninho é assim, mas eu não sou assim. Você está entendendo? E às vezes é uma big de uma indireta. E a pessoa está te passando lá. Ah, porque outra pessoa não aguentava, ou outra pessoa te considera indigna ou indigno. O grande problema também, gente, da relação abusiva, é que as pessoas, elas... Elas... como é que eu posso dizer pra vocês, gente? Elas... as pessoas, no caso... Elas... Não te consideram só inadequada ou inadequado para eles. Ou para elas. O que é comum. Uma pessoa não gostar de outra porque, sei lá... Porque não se considera... Sei lá... Não considera que você... Sei lá... Não bateu... O santo não bateu... Não deu certo ali a compatibilidade de vocês dois. Agora, relação abusiva, geralmente... A parte que abusa vai deixar claro... Com todas as letras... Que... Você não presta nem pra ele... Ou pra ela... E nem pro resto do mundo. Pra que é pra diminuir a tua autoestima. Pra você se sentir mal. Entendeu? Esse é um dos piores problemas da relação abusiva. Mas vamos entrar no tema do vídeo... Que tem um pouquinho a ver com isso também. Tem abusos que são mais velados... E que você não entende. Mas então vamos contar aqui... Eu vou contar aqui... Vamos falar aqui do tema do vídeo. Mas do vídeo, gente... É o seguinte... O tema do vídeo é o seguinte... Será que mimar... É uma agressão? Agressão é um abuso? E por que eu estou falando isso, gente? Porque... Assim como o Love Bombin... Observado isoladamente... Ele não é considerado um abuso... Ele é um abuso velado... Porque... Quem que vai considerar abuso? Elogiar? Falar bem? Botar nas alturas? Dar presente bonito? Levar a viajar para um lugar legal? Isso são coisas boas... Mas o Love Bombin... Ele tem essas coisas... Num contexto errado... Ele tem essas coisas num contexto de manipulação... Num contexto de te prender... A uma situação na qual você não quer estar... Ou não quereria normalmente... Às vezes você namora alguém só por causa do Love Bombin... Pessoa... Você vê que a pessoa encrenca... Mas... Nossa... Uma vez eu vi num livro também... Um livro sobre relações abusivas... A mulher falando assim... Qual era o problema de estar junto de uma pessoa que me amava tanto? O problema é que não era amor de verdade... Tá, gente? O problema é que sei lá que diabo que era aquilo ali... Mas, enfim... Né? E... Era manipulação... E a pessoa cedeu... A essa manipulação... Porque... Ah! Ninguém nunca vai me amar assim... Ninguém nunca me amou assim... Né? Principalmente, às vezes, uma pessoa que é recém-separada... Veio de uma relação onde a outra parte era extremamente negligente... Chega... Um abusador camuflado de bonzinho... Ou boazinha... E faz um Love Bombin desgraçado... E a pessoa pensa... Nossa... Nunca vou conhecer nada assim na minha vida... Como que eu vou dizer não... Pra essa coisa maravilhosa? O detalhe é que não é de verdade... E o detalhe é que não é coisa maravilhosa... Mas, assim... Vamos trazer aqui pro... Pro tema do vídeo, né? Será que mimar é agressão ou abuso? Gente... Eu considero da seguinte forma... Mimar geralmente refere-se a filhos ou crianças, né? E não a... Pessoas adultas... Pessoa adulta... Sei lá... São outros nomes que se dá... Mas, mimar... É o famoso... Passa a mão na cabeça... É o famoso... É... Deixa fazer tudo o que quer... É o famoso... Enfim... É... Ah... Dar presentes caros pro filho ou pra filha é mimar? Eu acho que depende... Se você... Se você... Congratula... Um comportamento negativo... É errado... Só de dar um presente caro... Eu não acho que seja mimo... Por exemplo... Por exemplo... Eu cheguei a dar um iPhone pra minha irmã... Só que eu deixei bem claro pra ela... Primeiro lugar... Não vai enjoar com uma semana de uso... Isso aqui foi caro pra cacete... Segundo lugar... Se quebrar... Se quebrar... Se não cuidar... Não compro mais nada... Acabou... Ela tem o iPhone até hoje... Completaram-se 4 anos de uso... Tirando uns períodos aí que deu problema no carregador... Deu problema não sei onde... Aí ficou um tempo sem funcionar... Mas isso por causa do tempo de uso... Dá 2 anos e já falou pra trocar... Tá 4 anos usando o... iPhone... E... Ela cuida melhor do que eu... Do celular dela... Do que eu... Dos meus... Dos que eu já tive... Aí no caso desse... Tudo bem... Mas olha... Você vê que... Você viu... Escutou o que eu falei... Legal... Só dar presente caro... Eu não acho que seja mimo... Eu acho que o mimo... Ele reside... Num desejo... Muito mais profundo... De insegurança dos pais... Do que simplesmente querer agradar o filho... Ou a filha... O que eu acho que reside o mimo, gente? Em primeiro lugar... A palavra mimar... O verbo mimar... Em inglês... É to spoil... Spoil... Literalmente é estragar... E você está estragando... Tem gente até que usa esse sentido figurado... No português... Ah... Está estragando a criança... Deixa fazer tudo o que quer... Não dá uma bronca... Não dá um castigo... Não dá um nada... Não põe o limite... Não chama atenção... Não põe o limite... Acha que pode fazer tudo o que quer... Você cria um monstro... Porque... Hoje... A criança tem 5, 6 anos de idade... Quando tiver 12, 13, 15, 18, 20... O que não vai fazer? Você está entendendo? Então... Se você estraga a criança... Você literalmente... Estraga... E aí o que acontece, gente? A meu ver... O que é o mimo? Ele é muito mais do que uma vontade de agradar a criança... O mimo... A meu ver... Ele reside no seguinte... Pai e a mãe às vezes é insegura e segura... E... Ele ou ela... Não se sente a vontade... De criar um ser humano para o mundo... Que é o objetivo de ter filhos... O filho não vai ficar para sempre debaixo... Da sua asa... Então o que acontece? Gente... Você tem que chegar lá... E ao invés de mimar... Este filho... Esta filha... Você tem que... Aos poucos... Claro... Respeitando o limite de idade... Respeitando... Tudo... Né? Criando responsabilidade... Olha... Já fez a lição de casa, filho? Ah... Não fiz... Ah... Não sei o que... Ah... Chega uma advertência em casa... Porque o filho xingou a professora... Porque o filho ofendeu o coleguinha... Fez bullying com o coleguinha... Pô, filho... Coisa feia, hein? Leva lá... Faz pedir desculpa na frente da professora... Não vai... Não vai ofender... Não vai... A criança não vai... Perder... Perder o bril por causa disso... Pelo contrário... Tem que mostrar que está errado... Não pode xingar... Não pode ofender... E não pode agredir... Não pode bater... Não pode... Né? Cumprir deveres... Dever... De acordo com a idade... Simples... Tipo... Usou o pratinho... Leva o pratinho para a pia... Lava... Deixa no escorredor... As primeiras vezes... O pai... A mãe faz ali para a criança ver... A criança aguarda... Não faça com que seu filho veja... Tarefa doméstica como castigo... Porque a minha mãe, por exemplo... Ela dava castigo para a gente... Atividade doméstica... E uma vez... Eu não me lembro... O que ela estava vendo... Na televisão... O negócio que ela estava vendo na televisão... É que ela falou assim... É... Aquelas crianças ali... Tinha que botar para limpar uma parede toda... Mas a criança não tinha sujado a parede... Eu não sei que diabo que a criança tinha feito... Que ela falou... Tinha que botar para limpar uma parede toda... Eu falei... Escuta... Você acha que trabalho é castigo? Para ela era... Sabe... Porque minha mãe sempre odiou fazer serviço doméstico... Minha mãe sempre odiou... Inclusive... Fazer um almoço... Ela não gostava de ter compromisso nem com o almoço... Ela não trabalhava fora... Só cuidava na casa... E mesmo assim... Ela tinha uma bronca desgraçada... De fazer serviço doméstico... Então para ela era castigo... Então se a criança está vendo... Que para você... Trabalho doméstico é castigo... Ela vai ver como algo ruim... E ela vai dar... Jeitos... Brechas... De evitar... A mãe e o pai... Não me... Ah... É agradabilíssimo limpar chão... É agradabilíssimo lavar louça... Não... Mas você... Olha filho... Lava... Que aí vai... Não vai juntar barata... Não vai juntar formiga... Tá... Vai ficar limpinho... Bonitinho... No dia seguinte já vai estar bonitinho para você usar de novo... Olha filho... Não sei o que... Por exemplo... É dia de lavar quintal... Põe uma música lá... Hoje em dia todo mundo tem smartphone... Põe uma... Tem rádio... Na maioria dos smartphones... Põe uma música lá... E todo mundo lavando o quintal junto... Cantando a música... Desde que você tenha um resultado positivo... Pode pôr música... Pode... Sabe... Tira essa carga pesada do serviço doméstico... Claro que tem que ter resultado... Não pode achar que está brincando... Ai não... Nós só estamos brincando de jogar água no quintal... Não... Mas vamos por uma música... Vamos... Fazer... Esfregar do jeito que tem que fazer... Mas põe junto com a música... Para tirar um pouco... É a mesma coisa academia... O pessoal está tão cansado ali no meio do exercício... Mas põe uma musiquinha junto... Para dar uma aliviada... Dar uma aliviada... Né... Isso é ensinar a responsabilidade... De uma maneira mais leve... Assim penso eu... Né... Assim penso eu... Né... Que você tem que ensinar disciplina... Mas ao mesmo tempo... Sem pôr aquela carga pesada... Da pessoa que odeia trabalhar... Que odeia não sei o que... Ou que vai humilhar... Tem gente que só... Fim... Dá um jeito de... Ai vou dar castigo para o meu filho... Porque eu estou com raiva... Só para descontar o meu casamento de merda... Por exemplo... Ou o meu trabalho de merda... A criança vai sentir... Que hoje eu mulher burra velha... Eu sei... Quando minha mãe... Estava descontando em mim as frustrações da vida dela... E quando ela estava me educando... De fato... Quando ela estava me educando de fato... Hoje eu... Já burra velha adulta... Penso... Se eu tivesse um filho... Eu fazia o mesmo... Mas nas outras vezes... Que ela estava descarregando... E estava na cara... Que ela estava descarregando... Eu ia chegar lá e... Não pô... Não dá... Mesmo que você esteja puta... Com o seu casamento... Com o seu emprego... Com o caramba que for... Você tem que botar a sua cabecinha no lugar... Pensar assim... Não... Quem tem a responsabilidade sobre o meu casamento... Sobre o meu emprego... Sobre o caramba... Sou eu... Não são meus filhos... Meus filhos eu não posso botar no meio disso... Por isso que tem casal que tem a dignidade de não brigar na frente dos filhos... Porque os filhos não tem nada a ver com isso... O filho não pediu nem para nascer... Que sabe para ficar vendo briga de pai e mãe... Você está entendendo? Mas aí o que acontece? Voltando para o caso do mimo... Gente... O mimo... É um desvio na criação da criança... É um desvio muito grande... Na criação da criança... Porque assim... O mimo... A meu ver... Eu sempre falo... Se eu estiver falando bobagem... Vocês comentem aí... O comentário está aberto... Ou muita gente já discordou... Já falou que achava que era errado... Que não sei o que... E eu também discordei... Se eu continuasse discordando... Eu discordava... E a gente debatia ali... Entendeu? Pode falar e pode discordar... Mas o mimo... Para mim... Nada mais é do que chegar para uma criança... E tirar totalmente... As pernas dela... Ou dele... Você não educa seu filho para o mundo... O mimo... Geralmente ele vem acompanhado da super proteção... Ah... Não pode ir na excursão do colégio... Ah... Não pode ir na... Casa do coleguinha... Claro que hoje em dia... Você não sabe mais quem são as pessoas... Antigamente todo mundo brincava na rua... Junto... Antigamente... Hoje em dia... Ninguém sabe mais quem é quem... Mas... Tem gente que não... O filho não pode nem pôr o pé na calçada... Porque a pessoa não quer perder o controle... Sobre o filho ou a filha... Então... Então... Não ensina... Por exemplo... Ah... Tomou-lhe um tombo... Tá... Doeu... Machucou... Mas... Você sobreviveu... Você aprende a cair... Você aprende a levantar... Tá... Pai e mãe que super protege... Chega e fala assim... Você não é capaz... Aí ele... Aleja o filho... Ou a filha... Ele dá alguma coisa... Para o filho ou para a filha... Seja lá que diabo for... Que seja... Ele dá alguma coisa... Que é para o filho ou para a filha... Continuar dependendo dele... Como se fosse uma muleta... Né... Não é só com presente caro... Que isso acontece gente... Às vezes é... De não colocar limite... Não... Eu não vou botar limite no meu filho... Porque aí ele vai perceber... Que só eu... Permito ele fazer tudo isso aqui... Eu permito que ele... Suba no muro... Que ele faça isso... Que ele faça aquilo... Que ele faça aquilo outro... Ou então que ele xingue os outros... Que ele ofenda os outros... Que ele seja um babaca com os outros... Lá fora ele não vai ter essa facilidade... Ou então... Ah... Eu vou... Escolher a roupinha com o meu filho... Ele pode ter 20 anos de idade... Eu vou escolher a roupinha para ele... Ou então... Ah... Filho... Não... Você não precisa trabalhar não... Vai estudar... Aí quando o filho se forma... Não filho... Não precisa trabalhar não... Porque eu não sei o que... Ou então... Não filho... Você só deve aceitar um salário... Onde você ganha x... E aí vai impondo... Empecilho... 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 Não só perigoso... Mas... Impossível de viver... E que ele só é capaz de viver... Debaixo da saia... Da barra da saia da mãe e do pai... Da barra da saia da mãe e da barra da calça do pai... Enfim... E... A pessoa... Fica ali... Só que aí... Gente... Tem um detalhe... Como esses pais... Eles são inseguros... E eles vão... Rodando o filho... Ou a filha... Aí o filho ou a filha vai crescendo... Vão passando os anos... Ele vai vendo os outros casando... Tendo o filho... Vendo os outros arrumar emprego... Se formar... Tirar a carteira de motorista... Ter carro... Ele ou ela... De duas... Ou não tem nada daquilo... Ou tem... E é tudo proporcionado pelos pais... Ele não sente que nada é conquista dele... Ele não sente que nada é conquista dele... Porque tudo passa o crivo do pai da mãe ali... Aí o que acontece? Você se sente um incapaz... Você se sente um... Uma eterna criança... E fica com raiva... É frustração... É raiva... Todos os meus ex... Tinham essa característica... Ou de depender da mãe... Em algum grau... Até o suposto sociopata... Que ele já tinha uma certa idade lá... Quem cedia a casa para ele morar... Era a mãe dele... E... Ele dependia financeiramente das mulheres... Porque ele também... Estava acostumado a pegar dinheirinho com a mãe... Então ele não era o cara acostumado a se sustentar sozinho... Com toda a idade que ele tinha já... Mesma coisa... Eu odeio o amor... Eu odeio o amor... Trabalhava... Mas gastava só com os luxos dele... Tenho quase que certeza... Que não pagou... Não pagava nenhuma conta de luz em casa... Aleja... Aleja... Como é que tu vai para o mundo... Como é que tu vai viver no mundo... Sendo que teu pai e tua mãe o tempo inteiro... Ficam abortando medo... Fica... Não porque você não vai conseguir... Não porque... Você está entendendo? É pai e mãe que é inseguro... E acha que o filho tem que ficar ali orbitando... Você está entendendo? E tira... E isso começa lá na infância... Isso não começa na adolescência... Muito menos na idade adulta... Isso começa lá na infância... E aí o filho... Primeiro lugar... A criança ela não entende tudo... Ela entende algumas coisas... Mas não entende tudo... Quando a criança... Está sendo mimada... Ela acha que é uma coisa boa... Ah... Meu pai deixa eu fazer tudo o que eu quero... Ah... Que legal... Só que mais tarde... Quando é adulto... Vai compreender... Talvez sim... Talvez não... Né? Mas enfim... E o que ele está recebendo... Na verdade... É para... Ele não... Buscar fora... Ah... Você tem tudo aqui dentro... Então para que você vai buscar lá fora? Para ele não se desenvolver como ser humano... Eu já... Li... E já ouvi... Que o mimo... O mimo acompanhado de negligência... Mas dá para mimar acompanhado de negligência? Dá... Sabe como? Pai e a mãe deixam fazer tudo o que quer... Pode quebrar tudo... Pode fazer tudo o que quiser... Pode... Entendeu? Ao mesmo tempo em que às vezes super protege... Não... Com o outro... Não... Não... Você não vai sair... Não... Você não vai... Você não vai... Nada... Vai viver para o pai e para a mãe... Porque o pai e a mãe deixam fazer tudo... Os outros não deixam... O mundo é perigoso... Não pode sair... E negligência em que sentido? Não dá... Não... Não... Por exemplo... Ah... O filho precisa de um material escolar... O pai e a mãe não compram... Ah... O filho precisa não sei do que... O pai e a mãe não dão... Quer dizer... Não dá limite... Também não dá as coisas em casa... Já vi muito caso... Outro dia eu vi num canal aí... Falando que geralmente... O pai e a mãe narcis... Ele deixa de dar em casa... Eu já falei também no vídeo do narcisista o dinheiro... Mas eu não tinha tanta noção assim... Quanto agora... O narcisista ele deixa de dar em casa... Para a família dele... Para dar em suprimentos... Aí fora... Ah não... Olha... Eu vou fazer uma doação... Não sei do que... Ou eu vou... Pagar rodada de chope... Para os meus amigos... Para eu parecer generoso... Mas dentro da minha casa... Eu não dou nada... Ou quase nada... Eu dou... O básico do básico do básico do básico... É isso que eu dou... Então... E às vezes... O pai e a mãe narcisico... Ele faz isso... Ele dá o básico do básico do básico do básico do básico... Materialmente falando... E ao mesmo tempo... Não dá limite para o filho... Negligência com mimo... Forma narcisistas... Ponto... A minha dinâmica familiar... Foi... Exatamente... Essa... Eu não costumo falar muito... Eu falo pouco dos meus pais aqui... Porque meus pais ainda estão vivos... O canal Reiterano está ficando cada vez mais conhecido... Está chegando cada vez mais inscritos... Escritos... Mas assim... Algumas pinceladas... Eu falo... Né? Algumas... Não muitas... Mas algumas pinceladas eu falo... Teve... Uma parte da minha família que agiu exatamente assim... Com... Mimo... Com... Falta de limite... E ao mesmo tempo... Negligência... E certas pessoas da minha família... Ao invés de... Perceber que esse negócio é errado... Essas pessoas levaram para a geração seguinte... Alguém tem que parar o ciclo, gente... Não dá para você... Continuar com o ciclo... Não dá, gente... Não dá... Não dá... Tem gente que continua... E nem... Para... Nem sequer começa a parar... A pensar... Que tem um problema... Nesse tipo de comportamento... E eu... Tá, gente... Apesar de eu não citar nomes... Tentar não citar nomes... De quem ainda está vivo aqui... De quem já morreu... Vocês veem que eu falo... Das avós... Que já morreram... Algumas coisas que faz... Da bisavó... Eu falo algumas coisas lá... Mas de quem está vivo... Eu não falo... E o que acontece, gente... Eu fui criada... Exatamente dessa forma... Eu fui extremamente mimada... Eu não tinha limite... Nenhum... Se eu falava que eu queria ir para tal lugar de cabelo embaraçado... Deixava eu ir de cabelo embaraçado... Se eu falava que eu queria... Fazer não sei o que... Impunha um limite assim... Muito pouco... Muito poucas coisas... Impunha limite... E quando impunha... Era com raiva... Estava com raiva... Sabe? E a minha mãe... Principalmente ela ficava com raiva... E ela descontava em mim... E ela descontava em mim... Por quê? Porque ela não concordava que se fizesse aquilo comigo... E o que que ela fez? O que que ela fazia? Ela descontava em mim... Ela descontava em mim... E eu era uma criança no meio... Dessa... Coisa toda... Dessa coisa de... Adultos que não tiveram limites nas suas casas... Que... Trazem muitas questões da infância e da adolescência ainda... Não resolveram... E ao invés de resolver foram casando e tendo filho... É a mesma coisa... Tem um bolão de sujeira aqui... O que que nós vamos fazer? Nós vamos... Passar a glacê por cima... Vai ficar gostoso... Não, não vai... Vai ficar podre... Vai começar a cheirar muito daqui pra... Daqui pra diante... E aí você põe uma criança no meio disso... E aí? Como é que fica? Eu fui mimada... Ou seja... Eu não tive limites... Em algumas coisas eu não tive limites... Em outras... Houve limites absurdos... É uma coisa de louco assim... Sabe? Por exemplo... Ah, não pode mascar chiclete... Ah... Não pode... É... Tal tratamento médico não pode... Faz mal... Ah... Não pode... Não sei o que... Tipo... Sabe? Coisas às vezes que eram saudáveis... Pra impor limite... Ou até pra dar um ou outro chiclete... Eu acho que não faz mal... Mas em outras coisas que eram absurdas... Deixava eu fazer o que eu queria... E é errado... E o que acontece? O que acontece? E eu fui criada na negligência... Porque algumas coisas muito importantes me foram negadas... Algumas coisas principalmente materiais... Porque meus pais estavam... Naquelas questões todas lá deles... Né? O dia que eu contar a história toda... Que eu puder contar tudo... O dia que todo mundo morrer... Né? Aí eu vou poder contar... Aí eu vou contar pra vocês... O que que me foi negado... Né? O que que me foi negado... O que que me foi... Negligenciado... Na minha infância... Eu tinha tudo pra ser uma adorada... Que eu fui criada... Por algumas pessoas... Que eu não vou falar quais são... Porque algumas já morreram... E outras ainda estão vivas... Eu fui criada pra ser adorada... Tanto que eu aprendi a ler... Escrever... Muito cedo... Então... Certas pessoas... Pegavam a mim... E botavam em frente a uma câmera... Que na época era algo difícil de ter... Não era todo mundo que tinha câmera... Em 91... 92... Mas a gente dava um jeito de arranjar... Ou evento... Também tinha festinha... O pessoal sempre dava um jeito de arranjar... De contratar filmagem... E me colocava lendo... E escrevendo... Pra dizer que eu já sabia ler e escrever... Mas ao mesmo tempo... Pelas costas... Falaram que a minha letra era feia... Uma criança... Minha filha... Toda criança saber ler... Já tá bom... Você tá entendendo? Não... Quer dizer... Sabe ler e sabe escrever... É boa pra exibir pros outros na câmera... Mas tem letra feia... Quer dizer... Morde a sopra... Foi isso que eu aprendi... Gente... Aí eu cresci... Eu fiquei... Moça... Eu fui namorar... Fui namorar quem? Caras que fizeram... Exatamente... Igual... Caras que até quiseram... Me exibir no Facebook... Me exibir... Não que eu seja linda... Maravilhosa... Mas enfim... Olha aqui... Tem uma namorada... Só um cara normal... E... Tem gente que acha que só é normal... Você tá namorando... Né... Mas ao mesmo tempo... Criticava... Triangulava... Comparava com... Foi o que eu aprendi... Foi assim que eu fui... Deseducada... E... Repetir esses padrões... Depois de grande... Eu tinha tudo por ser adorada... Apesar de... Falar da letra feia... Apesar de falar de outras coisas lá... Mas... Havia outras coisas... Nas quais eu não tinha disciplina... Eu não tinha... Várias outras coisas lá... As pessoas... Algumas pessoas... Reparavam... Algumas pessoas... Reparavam... E o que acontece... Gente... Depois que você cresce... E você vê o rumbo... E o estrago... Que isso foi causado... Você tem que se reeducar... Foi depois de adulta... Já... Que eu peguei hábito... De... Pentear cabelo todo dia... Escovar dente todo dia... Não que meus pais não dissessem... Pra não escovar... Dente... Eles diziam... Mas não era aquela disciplina... E além de não ser aquela disciplina... Estavam muito focados... O que? No deles... No deles... No conflito deles... Naquela coisa deles... Naquela coisa mal resolvida deles... Que até hoje eles não quiseram resolver... E a gente foi sendo deixada pra lá... Então eu tive que me reeducar... Depois de burra velha... Havia coisas... Que não eram muito bem aceitas... Pelas pessoas... Que eu só fui aprender... Depois de burra velha... E a sociedade não perdoa... E a sociedade não quer saber... Se você foi criada... Na família disfuncional... Na sociedade simplesmente fala assim... Eu não quero saber se o pato é macho... Ou o que é ovo... Então dane-se... Que você se comporta de maneira negativa... Entendeu? Ninguém te ajuda... Ninguém te pergunta... Qual o problema que você tem... Ninguém tá nem aí... Mas assim... O que acontece... Eu tinha tudo pra ser uma dourada... Felizmente eu não fui... Porque o dourado... Ele tem fortíssimos traços narcísicos... Mas foi muito difícil... Pra eu me desvencilhar... Dessa ideia de que... Olha... Eu posso existir... Independentemente dos meus pais... Eu posso existir... Eu posso trabalhar longe deles... Eu posso morar longe deles... Eu não sou obrigada a fazer o que eles querem... Gente... Demorou muito... Principalmente... Porque quando eu fui pro mundão... Quando eu fui trabalhar no mundão... Estudar no mundão... E fazer as coisas no mundão... Ninguém teve... Dó... Não que eu quisesse... Ah... Você quer que eu te passe a mãozinha na cabeça? Não... Eu não queria que eu me passasse a mãozinha na cabeça... Mas eu queria que eu chegasse lá... E falasse assim... Ó... Tu tá errada... Mas por que eu tô errada? Fala disso... 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 E disso... Não... Ninguém quer... Ele vê que você é errado... Errada... Pela razão que for... Ele te descarta sem dó... O mundo... Ele tem essa característica... Narcísica também... Eu tive que me reeducar... Só que assim... Você é descartada... As pessoas falam de você... Como se você fizesse... Coisas erradas... E você... O que acontece com você? Você acaba pensando... Não... De fato... Eu não posso... Viver sem a minha mãe... Que eu não consigo viver no mundo... Meus ex também tinham esse problema... Pior ainda do que eu... Ou eu odeio a mãe... Pelo menos naquela vez... Ele não podia viajar sozinho... Teve que trazer parente junto... E além de trazer parente junto... Ele tinha horário pra chegar em casa... Com mais de 30 anos de idade... A mãe também criticava... Algumas coisas lá... O que acontece? O cara tinha uma raiva desgraçada... Claro pô... Os outros caras da energia dele... Às vezes já tá casado... Já tem filho... Já faz tanta coisa... E ele ali ainda na barra da... Da saia da mãe... Mesma coisa... Ou o outro lá... O passivo-agressivo... Passivo-agressivo também... Ele tava lá... A mamãe escolheu a roupinha... E ele não arrumava emprego... Porque no fundo... No fundo ele sabia... Que ele não tinha postura... Pra manter um emprego... Então ele se sentia... Ele não conseguia largar a mãe... Mas ao mesmo tempo... Ele tinha raiva... Dessa dependência da mãe... Descarregava em quem? Em mim... Então... Mimar é sim uma agressão... As consequências... Dessa agressão... Você só vai ver... Quando entrar na adolescência... E principalmente... Na idade adulta... E principalmente... Se ou quando... Esses pais já não puderem mais... Te sustentar... Te dar... O amparo que te dava... Na infância... Na adolescência... Porque agora já tá idoso... Aí é complicadíssimo... Porque o filho não criou... Pernas... Não criou asas... Como que ele vai viver no mundo? Esses pais... Eles são tão egoístas... Que eles não pensam nem nisso... Eles não pensam que o filho... Pode um dia... Precisar viver sozinho... Precisar viver sozinho... E esses pais e essas mães... Não pensam que eles não vão viver pra sempre? E esses filhos vão continuar aleijados... Quem vai continuar servindo de muleça pra eles? Aliás... Ninguém deveria servir de muleça pra ninguém, né? Mas... Esses pais deviam pensar nisso... Que esses filhos... Um dia... Quando os pais não estiverem mais aqui... O que vai acontecer com esses filhos? Mimo é agressão... Mimo não prepara pro mundo... Mimo ensina que o mundo é perigoso demais pra se viver... E torna as pessoas dependentes... E principalmente... Muitas vezes torna... Uma criança infantil... Um adulto infantilizado... E o narcisista é um adulto infantilizado... Talvez o mimo seja uma das maiores... Se não a maior fábrica... De narcisistas... Ou pessoas com fortes traços narcísicos... Que exista... No mundo... Gente... Muito obrigada por mais atenção... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...